Boa noite, a polícia foi às ruas nesta quarta em uma operação contra pessoas envolvidas em diversos crimes. Pelo menos 20 pessoas foram presas, entre elas um membro de uma torcida organizada envolvido em explosões que deixaram ao menos duas pessoas mutiladas no ano passado em Maceió. A polícia saiu mais uma vez às ruas de Maceió para prender pessoas envolvidas com crimes. A polícia civil trata a ação como uma mega operação. São de crimes variados, investigações diversas, então desde homicídios, tráficos, latrocínio, estupro, todo tipo de criminoso está sendo caçado hoje, procurado pela polícia civil. A operação Magnus da polícia civil ocorre em toda Lagoas para cumprir 95 mandados de prisão, inclusive contra integrantes de torcidas organizadas. Um dos acusados foi preso e levado para o complexo de delegacias especializadas. Para a polícia, o preso tem participação nos crimes que deixaram duas pessoas com as mãos amputadas e outras feridas no ano passado. Esses explosivos, segundo a investigação conduzida pelo primeiro DP da capital, foram produzidos por torcedores organizados, vinculados a Comando Vermelho. Hoje nós estivemos na casa de dois desses alvos que tinham mandados de prisão em aberto e encontramos vasto material aqui relacionado a essas torcidas organizadas. A investigação deixa claro que esses artefatos explosivos eram produzidos por eles para serem usados contra outros torcedores de grupos rivais. O delegado explicou que os envolvidos escondiam os explosivos no lixeiro para um possível confronto das organizadas. Eles saem com o artefato lá da sede das torcidas e eles escondem eles em determinados pontos, porque eles não conseguem entrar com eles no estádio. Então eles escondem para quando eles estiverem fora dos estádios, que iniciaram aquela confusão, eles vão lá onde eles deixaram e se utilizam contra os rivais, contra os outros torcidas organizadas rivais. Ocorre que muitas vezes o policiamento do local, do perímetro ali, muito bem reforçado, não permite que eles acessem. Então eles não voltam para pegar, fica lá. Então o que aconteceu foi que uma pessoa desavisada ali achando que era um pacote de lixo foi jogar e aquilo é altamente explosivo, acabou provocando essa tragédia de mutilar pessoas que não têm relação com essa bandidagem. Foram apreendidas drogas e camisas da Comando Vermelho. A operação deve durar todo o dia de hoje.